Vá assim tudo Lá vem o Caneta Azul Vamos registrar aqui O pessoal para mesmo O pessoal parando o homem direto Sucesso total aqui No coração da cidade No centro comercial de Caxias Manoel Gomes Vindo aí com o prefeito Fabio Gentil Realmente atingiu O gosto do povo Gosto popular Olha a mulher aí falando seu nome Vai lá Vem pra cá Aproveita Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Obrigado.